A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas companhias estrangeiras estão comprando terras exatamente dos locais anteriormente condenados pelo serviço de geologia Nós estamos criando um novo código de minas para resolver o problema A propriedade de subsolo passará a pertencer ao Estado Petróleo brasileiro O ouro negro Vai mudar este país A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL